Um grande erro do investidor de poupança é ter todos os recursos ou grande parte desses recursos só na cadeireta de poupança. E quando ele resolve sofisticar as suas aplicações financeiras, turbinar os seus rendimentos, ele comete o mesmo erro, ou seja, ele tira tudo da poupança e coloca em alguma outra modalidade de renda fixa. Você pode fazer isso, deve, porém, de forma diversificada, ou seja, você vai para o tesouro direto em duas ou três, dois ou três títulos, você vai para um CDB, para uma LCI, etc. Agora, não pense em ficar somente na renda fixa. Nós temos a taxa de juros básica na economia muito baixa hoje em dia. Então, é importante começar a diversificar no sentido de renda variável. Por exemplo, investindo em uma renda variável chamada fundos imobiliários ou mesmo em ações de grandes companhias. Conheça primeiro, estude primeiro e invista depois.